Quero falar com as gaúchas e os gaúchos. Está anunciado para esta quinta-feira uma paralisação sindical. E eu que venho lá do movimento estudantil, respeito esse ativismo, entendo os motivos. Até a data escolhida, tem ligação política com as questões nacionais. Isso faz parte da democracia. Mas espero que as manifestações ocorram dentro do que prevê a lei, de forma pacífica e ordeira. Nós não vamos tolerar qualquer ato de desobediência ou desrespeito aos 11 milhões de gaúchos. É neles que nós precisamos pensar, especialmente nos mais humildes. Tenho certeza de que os policiais civis e militares, mesmo com todas as dificuldades, vão honrar a história da nossa Brigada e da nossa Polícia Civil. O parcelamento de salários não é um ato de vontade minha ou de quem quer que seja. Jamais alguém faria isso. Precisamos olhar para a crise econômica do país, que tem quase 12 milhões de desempregados. Precisamos olhar para a situação estrutural do Estado, com 75% de gasto com pessoal e 55% de servidores aposentados numa mesma folha. Todos sabem que esse quadro se agravou muito no governo anterior. Então, nós estamos procurando arrumar a casa. Demora. Não é fácil. Mas avançamos. Na área da segurança, integralizamos todos os aumentos salariais. Foi a única área que teve aumento. É pouco, eu sei. Mas é um avanço que muitos trabalhadores não tiveram. Um praça da Brigada, por exemplo, já incorporou mais de 30% de aumento durante o nosso governo. Então, não cedam as pressões políticas e ao pensamento corporativo. Precisamos pensar no Estado como um todo. Espero que os sindicatos não estimulem um clima de medo e pânico, porque isso só favorece a criminalidade. Repito, nós vamos responsabilizar quem desrespeitar as normas civis e militares. Mas creio que não será necessário. Pedimos que a população mantenha suas atividades normalmente. Todas as medidas estão sendo tomadas nesse sentido. E vamos seguir em frente. Os problemas do Estado só serão resolvidos de forma solidária, com seriedade e persistência. O Rio Grande do Sul é um só. E ele é de todos nós. O Rio Grande do Sul é um só.